Botando medo aqui no adversário, ó Entendi Mas em vocês eu não posso botar medo não Satisfação aí, quebrada, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é TH Nós estamos indo para mais um vídeo aqui Que hoje, mano, a gente vai ver os MCs que botaram medo no oponente na batalha Aqueles que gostam de fazer aquela cara de mal Ou então que mandou aquela rima assim Que realmente deixou o cara Meu Deus, o que eu vou fazer agora? Isso aí acontece bastante nas batalhas Eu quero pedir o seu like aqui pra você não esquecer depois Já desce aqui que depois, mano, esquece Like é uma coisa que esquece Inscrever no canal, sei que vocês já são inscritos, né? Se não é, já inscreve aí pra ajudar na meta de um milhão É, e nós vamos estar lançando aí um conteúdo adicional no canal Vai ser nessa semana aqui, no período da noite Eu não sei que dia, então fica ligado aí, beleza? Sem muitas delongas, bora dividir, é nóis Pode parar que quando eu pego no mic Se a batalha é essa, eu estendo mais um corpo É igual, vamos puxar sudando os cara Com a síndrome de estrela, Lula, Bolusco e inveja nos outros Você vai na revolta, mas agora mano joga o praga Júdi, será que ele tirou a levada? Deve ser do mesmo buraco que você caga Mano, tá falando uma meta, mas faz um tempo que eu queria dar um papo pra tu Falando de emoção, chega em casa, deixa de escrever no querido diário De novo eu tomo uma surra pro Dutu Esse cara é muito histórico Esse cara fora muito mano Ele fez um monte de perguntas, foi me retóricar Ele tá falando, te acompanha tipo No abacaxi, mas você tá mudando o plano Ei, você era meu amigo A temporada, você tava apanhando pra mim desde que eu tinha 11 anos Pelo amor de Deus meu amigo, isso aqui não é fato Mano, você quer botar muita bronca Você ainda é novato Sabe por que que eu vou bater muito em você? Ainda vou te dizer Porque MC Novato é igual massa de bola Eu tenho que bater muito pra poder crescer Demorou Você fala merda, mas eu não me engano Quer falar que eu sou novato, eu tô rimando Tem dois anos E você também tem dois anos Sabe por que que tu não viu? Porque quando perdeu o Fusei Dois anos tu subiu Mas que merda mano Eu sou patife, rimo todo dia Eu não sou patife, mas teu rap é patifaria O que é que eu tô chegando E tu fede a urubu Parceiro, cê rimava há dois anos Eu chego na batida, agora eu não me engano Porque antigamente Tu era menos otário, rimava sem máscara Porque tu tem medo de olhar no olho do adversário ERES Eu represento a indézitade Eu represento o Brasil Eu sou a mestizora de gás da cruzada É de alogia e batir no fútil É de alogia e te jogando com a fruta de pariu É lá que eles vai Cê tá vendo que o nível do cara cai Afinal, eu faço com o samurai Cê quer ser o meu desenho, eu quero ser o seu design Eu não quero saber que você decepcionou Tem um cristal em saber que você não aguentou Nada não, agora o que tu perdeu Eu desci o meu nível de básico Eu vou me comparar com o seu Eu vou me comparar com o meu Se eu sou o guerreiro forte que apareceu Não é por nada, não, você não é misterioso Se tem que ir na verdade, você é um cara em vez de mais Eu vou me comparar com o chão, eu vou me comparar com o seu caminho Tá ligado, maluco, tu vai sair agora, que é difícil Juntei, se liga, você tá ferrado Vem pra ver, eu não sou, sei que tu tá mais do que ferrado Você só fala chacota Olha só como a rima é tão ligosa Desculpa, maluquinho, eu falo aí, jota Ele é só o caminho, o caminho do dia Vai arranca minhas pernas, eu vou desenvolvendo Aproveita e usa ela que você sai daqui correndo Você é um diabo, se não sai com elas correndo Eu sou a goela do teu rabo É por isso aí que você se p*** Porque parado na batalha, meu corre rende mais que o seu Porra Nem você não me incomoda Vai parar na c*** Vai tomar E eu sigo na batida Só vou atentado na fome, eu sou atentado contra a sua vida Presta atenção, cala sua boca Postura de vacilão Atentado é na Rússia Eu vou te falar já O meu rap bomba até nuclear Aê Presta atenção que eu tô na minha Aqui é a parte 2 do MC Biribinha Atentado é na Rússia Você é atentado pra mim e nem pros ursinhos de pelúcia Você se frustra Pode até correr, mas vou na sua captura O sangue é frio igual a Rússia Cheio de azul da Prússia Hoje eu faço moita de urso de pelúcia Vê se você atende Até porque comigo não cola Cante te degola Tipo o Patrick Orla Você se com ela Não é mano, não é mina Com seu cabelo eu faço aquarela Mas não tem problema Porque pode até estar bonito Mas não tem problema aqui nesse conflito Mas entenda Agora pra plateia Tá bonito, mas perdeu Porque o Webe vem com ideia Mas volta aí, não importa Porque no verso eu não me assemelho Tu não precisa me elogiar, parceiro Eu faço isso sempre em frente espelho Até porque no verso é sobretudo Iludido, iludido, iludido Demorou, demorou, demorou Pode parar, pode parar É só gastação De maneira intuitiva Fiz um elogio Coitadinha Já criou a expectativa Aí Eu fiquei iludida Olha só na disciplina Como me iludir O Tchelpaweb é minha versão masculina É minha versão masculina Olha só Você fala de autoestima Olha só O verso é assim Mas eu amigo Chamo ele de irmão Apresento a vocês Cai Sabe por que eu não sou Sua versão masculina Agora, nesse street O Tchelpaweb tem muito mais rima E ele encaixa no beat Mas tudo bem Sou verdadeiro Pra ver, sou masculina No máximo O KMZ Ou o mineiro Aí Olha só Isso daí Eu te explico na moral Sonta Eu cheguei Perdi por panela dele Na final Aí Fazer o que Você ramela Parabéns Tudo bem Me chama Apuxismo Quando você me enfrentar Na capela Esse é o Kral Que rouba Mas ele não tem a manha Fez assim Não empapara Agora Você é Homem-Aranha Aí Você foi de par Só que Ateia na sua cara Eu que vou soar Aí Cala a boca Tchelzão Porque eu tô dentro do game Homem-Aranha Se é virjão Não vai comer A Mary Jane Eu vou seguir pesado Não adianta o Kral Que te quebrou Se Mary Jane Eu que faço o ataque Esse cara aqui É virjão No naipe Do Peter Parker Só que Sem maldade Mano Esse é o flete Eu fico com a Mary Você beija O duende verde Você tá ligado Mas eu vou mandar Do pesado No improvisado Porque você É cabaco Você queria ser o Octopus Pra bater punheta Com oito braços Ooooooooh Eu tô vindo ser o Agabon Porque você não mora No submundo Tá ligado O sentimento é profundo Na minha quebrada Esse cordão não durava Dois segundos Ooooooooh Mas não vai te bater Só pra comprar o verso Eu vou roubar você Ooooooooh Mas do mesmo jeito Mano Tá ligado Eu acho que você não entendeu Na minha quebrada É assim que gente dura Só se você não tem Conceito na sua O problema é seu Ooooooooh Eu vou fazer bem assim Que desculpa Aniado Porque da onde eu venho Quem é cria Tem a moral Desculpa se você Não é respeitado Ooooooooh Respeitado sou Por isso eu tô na cidade Sou respeitado na minha quebrada E sou mais conhecido Na sua de verdade Ooooooooh Eu tenho a de verdade Pode derrotar E sua mente vira Pergunta lá no Alagoano Pergunta lá no Alagoano Pus meu mano Pergunta lá em Caraduíra Ooooooooh Vou perguntar mano É tudo bem Chega lá no Alagoano Feijó Cê que se quer Mas do mesmo jeito Tá ligado que é parada E depois chega o feijó Lá atrás Nossa, grava o vídeo Manda um salve Por menor da minha quebrada Ooooooooh Por menor da minha quebrada Ele tá na banguela Engraçado você é mano Não te vi no Alagoano Lá no baile do Mandela Ooooooooh Por que é assim que se caminha Chega lá no morro Sempre de socorro Pergunta o que é o feijó Que vem de Cedinha Ooooooooh 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 Ooooooooh